O vídeo mostra a rapidez com que os bandidos agem. Quebram a porta, gavetas, reviram tudo em busca de dinheiro. Quando um deles percebe a câmera, fica de frente para ela e depois quebra o equipamento. Esse aí já é um velho conhecido da polícia e dos comerciantes. Foi ele quem roubou a mesma loja seis meses atrás. Pelas imagens aí a gente conseguiu identificar que é o mesmo elemento que entrou das duas últimas vezes. Nós mostramos o caso aqui na Record TV Goiás. E o criminoso mal saiu da cadeia, já voltou a roubar. E o que mais desanima os comerciantes é que essa bandidagem sempre dá um jeito de entrar no comércio. No começo, os criminosos vinham pela madrugada com o carro, empurravam o veículo contra essa porta de aço para que ela abrisse. Os comerciantes começaram a fazer o que então? Usar aquelas grades ali para impedir que isso acontecesse. Só que bandido sempre dá um jeitinho, tem aquela criatividade para cometer o crime. Preguiça eles têm só de trabalhar, porque de escalar eles não têm não. Agora eles vêm por cima, arrancam o telhado, o forro da loja e entram tranquilamente. No restaurante ao lado é a mesma coisa. Eles entram por qualquer buraco. Grades, câmeras, alarmes, nada disso adianta. Um alarme dispara à noite, aí a gente olha pelas câmeras, aí já quando a gente chega aqui eles já foram embora, porque é muito rápido e aí não dá tempo. A gente liga para a polícia e quando chega geralmente eles já foram embora, já fizeram a bagunça e foram embora. Para os comerciantes, esses crimes pequenos da madrugada são praticados por moradores de rua que querem comprar drogas. E durante o dia também não tem sossego. Esse gerente conta que só essa semana foram dois roubos na porta da loja. Roubaram a caminhonete de um amigo meu do outro lado, assaltaram ali ontem o bicicleta daquela loja ali, dois caboclo pediram água. E aí quando o cara foi assaltar, meteram o revólver nele, dois rapazes. Um colega de trabalho aqui veio na caminhonete de uma Hilux, eles vieram seguindo. Chegou aqui, eles conseguiram travar o alarme na caminhonete dela, ela veio cá, eles entraram lá dentro, roubaram bolsa, roubaram tudo, meio dia e meio. E nem o movimento intenso da Castelo Branco inibe os bandidos. Para ser uma avenida de comércio dessa, nível Brasil, tinha que passar mais viatura aqui, eu acho. Encostar às seis horas da tarde ali, ficar mais rondando aqui, porque está muito fácil para eles, eu acredito.